Olha, começou a sequência de show do Bruno Mars, e eu tô postando muita coisa aqui, lá nas minhas redes sociais também, então aproveita pra seguir, mas o foco aqui é falar sobre esses assuntos que tá repercutindo, sobre jogar carregador portátil, pode ou não entrar com carregador portátil, é, falar também um pouco sobre o estádio do Morumbis, eu nunca fui nesse estádio, só que gente, eu sou fã de show, então tudo que tá falando de show, tô catando aqui, tô catando ali, e eu fico revoltado com algumas coisas, porque muita coisa eu já passei por isso, e às vezes é porque alguém recebeu a informação errada, aí no primeiro dia, olha, vou te falar, é show, é festival, é qualquer coisa, sempre os primeiros shows dá problema, sempre os primeiros dias, sempre dá problema, então vou comentar aqui com vocês, pra vocês não caírem nessas armadilhas aí no meio do caminho, principalmente se você tá querendo ir num show mais pra frente, no Morumbis, ou em outro lugar, vou citar aqui o estádio Newton Santos, mas, enfim, vocês vão entender aonde eu quero chegar, mas antes, gente, se inscreve no canal, o canal tá crescendo pouco a pouco, mas em breve a gente chega lá, então se inscreve agora no canal, se você não é inscrito, ativa o sino de notificação, deixa seu comentário também nesse vídeo, porque o seu comentário é muito importante pra mim criar os próximos vídeos, e me siga nessas redes sociais, porque lá eu tô postando também algumas coisas, acabei de postar uma caixinha de perguntas também, que teve um monte de perguntas, um monte de dúvidas, enfim, eu tô achando muito legal comentar isso tudo com vocês. Então vamos lá, primeira coisa sobre os carregadores portátil, tinha muita gente falando que jogou fora, eu não sei como que tá funcionando isso, mas assim, com a minha experiência em show, já passei por tanta coisa, isso o quê? Muitos anos atrás, entendeu? Hoje em dia, muita coisa mudou, eu lembro que eu fui num show, bota aí uns 12 anos atrás, que a menina, ela levou um kit de maquiagem, e aí a mulher falou assim, ah, infelizmente não pode entrar, com uma cara meio assim, entendeu? Aí a menina falou assim, ah, porque não pode, não tinha esse negócio de regulamento, tudo, era uma coisa assim, eu não sei nem como a gente recebia informação, mas não era pelo Orkut, já tinha outras redes sociais, eu acho que o Orkut já era extinto, mas enfim, eu lembro que aconteceu essa sequência de situações ali, que ela não podia entrar com a maquiagem, e a mulher foi e fez uma cara assim, tipo, ah, você não vai poder entrar com a maquiagem, porque não pode, não sei o quê, porque é objeto cortante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela falou, ah, não posso não, vou quebrar tudo. Ela quebrou tudo ali na frente da mulher, mulher, ah, nem precisava isso. E aí o que acontece? O pessoal deduziu que ela ia ficar com as maquiagens. Igual aconteceu no show do Justin Bieber, esse daí já foi mais recente, recente sim, um tempo, na Propose Tour. Não lembro o ano, 2012? Não lembro, eu sei que era na Propose Tour aqui no Rio de Janeiro. Também barraram carregadores portátil, e eu entrei com o meu carregador portátil. Na época eu tinha, assim, meia dúzia de seguidores, e que já influenciava ali eles, aí em show, aí em vários lugares, hoje em dia eu tenho um público muito maior, graças a Deus. Mas assim, naquela época também, muita gente que estava ali os primeiros a entrar, teve que jogar o carregador portátil fora. Então a galera reclamou muito que jogou fora e ficou sem bateria, isso, aquilo, e eu falei, gente, eu entrei super tranquilo. Então assim, esse negócio de carregador portátil, hoje, barrar hoje, sério, hoje, eu acho que é uma burrice, porque não tem motivo para barrar. Mas às vezes até o pessoal que trabalha ali, às vezes recebe uma informação, e aí depois muda a informação. Então até eles ficam complicados ali de trabalhar, entendeu? Porque eu lembro, quando eu fui agora recente, tipo esses dias praticamente, quando eu fui no Rock in Rio, no Preview, eles falaram que não podia entrar com garrafinha com tampa. Fizeram todo mundo jogar a tampinha fora. No dia do show, podia entrar com a tampinha. Então assim, o pessoal que estava fazendo a revista do Preview, não sabia dessa informação que já podia entrar com tampinha. Então fez todo mundo tirar a tampinha. Aí, no dia do show, eu entrei tranquilamente com minha garrafinha com tampinha e tudo. Agora, vamos falar sobre o estádio do Morumbis. Nunca fui em um show lá, eu vou ter essa experiência ainda, mas dá para me ver nitidamente que a escadeira é arquibancada, entendeu? E aí, gente, esse estádio não é a primeira vez que dá esse problema. Eu já vi vários vídeos de pessoas postando que ficou super lotado. Que estava super lotado, que tinha que assistir o show na escada, ou ficava todo mundo socado. Gente, no show do Coldplay, o pessoal não assistiu o show, porque não dava para entrar. Teve um setor ali, não sei qual era o setor, que na hora do show, o pessoal não conseguia entrar. Então eles assistiram o show praticamente todo, se não todo, né? Porque eu não vi o desenrolar da história. Atrás, naquela parte, porque atrás do estádio, assim, tem a parte onde tem o banheiro, que tem o lugar onde você consegue comprar comida e tudo. O pessoal assistiu o show ali, porque não dava para passar. Então assim, olha que loucura você pagar um show e você assistir lá atrás, entendeu? Então assim, gente, vê que o show é movimentado demais, chega cedo. Chega cedo, garante seu lugar. Não precisa também chegar às 6 horas da manhã. Ah, Marcelo, porque sempre vem essas perguntas. Que hora você chegou? Que hora devo chegar? Gente, isso depende de show para show. Mas eu vou te falar que se você chegar na hora da abertura dos portões, exemplo, a abertura dos portões é 5 horas. Beleza, você chega nos 5 horas, você já vai conseguir um bom lugar. Entendeu? Se você deixar para chegar próximo do show, pode ser que aconteça isso. E você já vai ter um transtorno muito maior em ficar ali tentando um lugar e às vezes você tem que ficar em pé para poder... Se você conseguir assistir da escada ou de algum lugar ali, beleza. Agora imagina se você não consegue passar porque está cheio de gente. Isso aconteceu no Coldplay e muita gente ficou frustrada. Outra coisa também que eu estava vendo o pessoal comentando muito é sobre a arquibancada. Eu não sei como que funciona lá. Eu não sei. Eu vou até contar um relato que eu passei no Newton Santos, no show da Taylor Swift, que eu fiquei mega revoltado. Mas eu entendi. Eu entendi a revolta das outras pessoas. Que algumas pessoas chegaram cedo para poder ficar naquela arquibancada ali do lado, né? Mais próximo do palco, que tinha uma visão mais reta do palco. Então, sempre quando eu chego cedo, eu quero ficar também nessa posição ali para ficar mais próximo do palco, né? Mesmo estando num setor longe, como que é a arquibancada. Só que aí o que acontece? Eles fecharam aquela parte porque eles queriam encher essa parte primeiro. Como que pode um negócio desse, gente? É igual uma vez eu fui numa tarde de autógrafo que foi muito engraçado. E nessa tarde de autógrafo, o autor, ele tinha muita criança, né? Ele era seguido por muita criança. E aí a mulher teve a ideia de falar assim... Eu estava quase na frente, né? Aí estava começando a entrar o pessoal, né? Ela teve a ideia de organizar a fila, como a gente entrava por trás, assim, do teatro. Então, assim, a gente tinha contato primeiro com as cadeiras do final, né? Era aquele teatro que a gente entrava por aqui e ia descendo. Ela resolveu na cabeça dela que ela ia colocar todo mundo, ia fazer assim, tipo, lotar as cadeiras de cima primeiro. E conforme as cadeiras de cima iam ficando lotadas, as de baixo iam sendo ocupadas depois. Eu cheguei, já tinha a primeira carreira de fila sendo lotada, porque era as crianças, criança não ia questionar nada. Eu falei assim, não, eu quero ficar lá embaixo. Ah, não, porque eu estou lotando aqui primeiro para a gente ir de cima para baixo. Eu falei, não, então você faz de baixo para cima, porque é assim, os últimos vão ser os primeiros? Que isso? Aí eu falei, não, eu vou sentar lá embaixo, então pega a fila aqui, aproveita que está pequena, já bota essas crianças tudo lá para baixo e começa a montar a fila lá embaixo, porque senão eu falo, eu me junto, porque essa galera, essas crianças aqui, só está precisando de um líder. Se eu ser o líder dessas crianças aqui, a gente bota o terror aqui. Ela falou, ah, tá certo. Então aí a gente começou a fazer a fila lá embaixo, de baixo para cima. Porque que ideia é essa? Os últimos seus primeiros? Tá, eu sei que tem esse ditado, mas não. E aí o que acontece? É... No show do Newton Santos, da Taylor Swift, tem duas entradas. Quando você, principalmente se você for de cadeira superior, eu acho que não vai ter esse problema. Quer dizer, pode ter, mas eu espero que não, no show do Bruno Mars. Porque o que acontece? É... Quando você vai de cadeira superior, aquela lá em cima, né? Eu estava na cadeira superior oeste. Então tem duas... É... Eu até mostro, se você assistiu uns vídeos aqui, assiste o vídeo da Ludmilla, o vídeo do... O vlog da Ludmilla, de quem mais? Da Taylor Swift, né? Do RBD também tem um que eu vou de cadeira superior. Tem duas rampas. E essas rampas é horrível para subir, né? Porque você tem que ficar rodando ela até chegar lá em cima. Tá, beleza. Só que tem do lado de cá e tem do lado de lá. Só que aí o que acontece? No começo do vídeo eu falei assim, gente, eu nunca subi por essa arquibancada, por essa... Por essa roda aqui, né? Por... É uma rampa. Por essa rampa aqui. Eu sempre subi pela do outro lado. Vamos ver qual vai ser a minha visão. É porque eu sempre subo por lá. Eu nunca subi por essa daqui. Cadeira superior. Inferior. Enfim, não sei. Eu sempre subi por lá. Nunca subi por aqui, mas vamos lá, né? Quando eu subi, que eu entrei, eu me deparei com as costas do palco. Eu falei, não, tá errado. E do outro lado vazio. Eu falei, não, eu quero ir lá pro outro lado. Aí eu perguntei à moça, moça, tem como eu ir pro outro lado? Porque meus amigos estão do outro lado. Ela falou, não, você subiu por aqui, então esse daqui é seu lugar. E você pode ocupar todas essas cadeiras. Vai subindo, que a gente vai... Que a gente já tá fechando aqui essa parte, depois a gente vai fechar essa outra parte aqui. Aí eu falei, não, mas eu não quero ficar aqui. Ela falou, olha, não dá pra ir pro outro lado, porque tem um camarote no meio. Então eles realmente fizeram um camarote ali e eu não conseguia transitar de um lado pro outro. Entendeu? E vocês vão entender isso melhor quando vocês assistem o vídeo da Ludmilla. Porque eu fui de cadeira superior a oeste e eu conseguia transitar de um lado pro outro. Por isso que eu consegui mostrar vários pontos da cadeira superior. Tá dentro daquele inferno aqui, ó. Eu só ia conseguir até a minha. Tá tudo lotado. Aí eu falei, não, mas aí o que acontece? Eu paguei superior, aí eu falei, não, eu vou lá embaixo pra reclamar. Ela falou, olha, se você quiser, vão falar a mesma coisa pra você. O que que eu fiz? Eu falei assim, vou tirar minha pulseira, eu passei assim, varado, desci. Gente, assim, muito mal organizado. Sabe por quê? Porque tem esse lado e tem o outro lado. Só que esse lado tá lotado. Aí todo mundo vai vir pra cá e aí o outro lado vai ficar vazio. E ela falou que eu não posso mais subir pelo outro lado. Agora eu vou lá embaixo pra ver se eu consigo subir pelo outro lado, porque eu não tenho condições. Ela vai ficar um monte de gente aqui pro lado de fora e quanto ao outro lado tá vazio. Que ideia! Não! Gente, comprou superior, tem que ser superior. De um lado ou de outro. Por sorte, tinha uma ambulância passando desse lado pro outro lado. Aí conforme a ambulância foi passando, aí eu fui passando do lado da ambulância também. Aí, beleza, saí do outro lado. Aí eu falei, ah, aqui é a cadeira superior. Aí ele falou, sim, é lá em cima. Aí ele me deu a pulseira de novo e eu fui subir. Pelo lugar certo. Entendeu? Que eu queria ficar. Então, eu acabei pegando duas pulseiras do show da Taylor Swift porque eu queria ficar do outro lado. Só que, enfim, é outro rolê todo louco. Por quê? Esse show foi cancelado por conta do alto calor. E aí eu tive que voltar na segunda-feira. Só que na segunda-feira eu já voltei assim, Ai, meu Deus, eu vou voltar na força do ódio porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não quero ficar naquele setor atrás do palco. E, enfim, vai ser um transtorno gigante. Aí, beleza. Aí eu fui já e falei assim, eu vou disposto pra ficar no lugar que eu quero. Mas não vou ficar me estressando, não, porque às vezes vai dar tudo certo. Beleza. Tinha uma passagem pro outro lugar. Eles abriram pra todo mundo subir por aqui, né? Que eu ia ficar atrás do palco. Aí eu falei, moço, eu quero entrar pelo outro lado. Aí ele fez assim. Aí eu falei assim, mentira. E aí eu fui, eu e minha amiga foi, e subiu pelo lugar que a gente queria subir, que era pra ficar mais lá naquele canto, pra ficar meio assim, de frente pro palco. Só que agora, no show do Bruno Mars, eles foram mais inteligentes em relação a isso. Eles fizeram dois setores. O do lado esquerdo e o do lado direito. E o camarote no meio. Entendeu? Então, assim, se você comprou aquela parte que fica mais atrás do palco, enfim, você chega cedo pra ficar mais aqui no meio. Entendeu? Porque você sabe que vai ter um camarote ali que vai te dividir do lado A e do lado B. Isso, se você reparar, na venda de ingresso do show do Bruno Mars aqui no Rio de Janeiro, tem isso, né? Tem o lado A e o lado B. Na oeste. Na leste, não. Na leste é uma só. Então, você já sabe que se você comprou aquele cantinho ali do coisa, tenta chegar cedo, porque pra você ficar mais desse lado, que aí você vai ter uma visão boa do palco. Se não, você vai ter uma visão das costas do palco, dependendo de como que vai ser montado o palco. Entendeu? Mas, antigamente, dava pra transitar de um lugar pro outro. Por isso que quando eu entrei no show da Taylor Swift, eu mostrei que o outro lado tava vazio. E o lado de cá tava super lotado, porque eles tavam tentando lotar primeiro esse lado pra encher tudo aqui, pra depois liberar o outro lado. Então, eu acho isso meio injusto, né? Porque você chegou, você comprou superior, você é obrigado a ficar no lugar onde eles querem. Entendeu? Então, eu acho que é isso meio que tá acontecendo lá no estádio do Morumbi. Tipo, ah, vamos fechar aqui pra lotar aqui primeiro, pra depois... Eu entendo pela parte de logística, né? Pra não ficar muita bagunça, todo mundo ficar espalhado. Mas, em relação pra quem quer curtir o show, complicado. Outra coisa também, que eu vou encerrar o vídeo falando sobre isso, e vai ser bem rápido. Gente, se você tem direito à meia-entrada, você tem direito à meia-entrada. Se você não tem direito à meia-entrada, você paga a diferença na bilheteria. Pronto. Entendeu? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Eu aguardo vocês lá nas redes sociais. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.